Um dos internautas aqui coloca, este é para vocês os dois, Jika Tetemba e José Gama. A Alex Mangolei diz, já alguém dizia nos anos 90 que Angola vai mudar com uma mulher no poder, o que acham? José Gama, já que estás aí à frente, o que acham da mulher? Nós temos um país, pode mudar, nós temos um país, aliás, nós temos um país que nasceu de machismo, né? Se nós olharmos para o brilho político do MPLA, no início, como da Central, a representação feminina era muito pouca. Tínhamos poucas mulheres como, ou quase que não tínhamos mulheres como governadoras provinciais. Só nos últimos 15 anos, depois que José Eduardo dos Santos, é que começou a nomear senhoras feministas como ministras, governadoras, diretoras. Então, a presença, e o João Lourenço, como o Jika também já aqui pontuou, teve aquele lema de dar 50% do poder às mulheres. Isso mostra que a sociedade angolana está preparada para ter mulheres na liderança. Até já tivemos uma mulher comandante da polícia na província de Luanda e ninguém nunca pôs em causa a liderança da senhora Beti. E a Beti se impunha mesmo. A Beti mandava. Ninguém olhava para ela como mulher. É um exemplo de liderança feminina que nós já tivemos na história de Angola e que exerceu o seu poder de verdade. Ninguém desobedecia a Beti. Este é um caso. Então, creio que Angola está preparada para ter uma presidente mulher, independentemente de ser um país de generais, mas os grandes generais também já estão velhos, né? Já estão velhos e fora também da política ativa, capaz de exercer pressões ou influência para atrapalhar a extinção de uma mulher. O muito importante é que teremos uma mulher, mas vamos ter um executivo todo diversificado. Mano Jika, na tomada de decisões, tu que estás habituado num país que já teve três líderes do governo, Margaret Thatcher, esteve também Liz Truss e a outra, como é que chamavam? Teresa May. E teve uma rainha também, não é? Exato. O que é que acha se Angola, uma mulher, assumisse poder? Eu acho que... E não vamos só olhar, não vamos só olhar no MPLA. Também tem a UNITA, tem mulheres importantes, tem a Navi Tangolo, tem aí a UEBA, tem tantas outras, e mesmo aquelas que hoje não estão nos partidos políticos, não é, Mano Jika? Existem muitas mulheres competentes. Uma vez até provoquei, ou nós aqui do Bem-Ajá provocamos, fizemos alguns nomes, avançamos alguns nomes, Tânia de Carvalho, Navi Tangolo, àquela mulher, aquela nossa mana angolana, da sociedade civil, que participava também no debate no feminino. Alexandra Simeão. Simeão. Temos muitas mulheres. Podemos ir repescar, por exemplo, a Isabel dos Santos. O que é que seria Angola com o líder feminino? Mano Álvaro, é assim, os países como Angola, em que tem muitos machistas, onde é que você vê a fonte de machista da Angola, sabe? Quando nós estamos a falar da luta de libertação, só falam dos homens. Está a entender? Quem andou a atirar, andou a lutar, não é só os homens. Quem pisava a farinha, que fofutila, a farinha e o milho pisado, que é a Diolinda Rodrigues. Que hoje o Roberto Dalmeida, quando aparece a dizer da irmã dela, ele diz, aquela que se diz semirma, aparentemente é mirma. Eu não diria isso da mirma. Mas pronto, cada um, como se diz no Quimbundo, calamuto de batalhé, ué? Eu não posso falar pela casa dos outros, eu falo pela minha. Mas de qualquer forma, estas mulheres também têm uma ação participativa profunda. E na luta de libertação, elas não recebem a conotação delas, o loiro delas, o que elas fizeram, onde elas atuaram. Então, agora, hoje, numa era moderna, eu acho que sim, é preciso experimentar, porque a ideia de todos conta. E elas também têm a sua forma de ver o mundo diferente. A Angela Merkel andou muito tempo ali nos destinos da Alemanha. E nos destinos da União Europeia. Não tínhamos os problemas que tínhamos, está vendo? A Tereza Maia, disseram que era uma ministra que não estava a tomar determinados atitudes. Mas estava a ver o balanço. E a desgraça que se a Inglaterra fosse fora da União Europeia, ou estão aqui a pedir de novo para entrar na União Europeia. Mas vale a pena abraçar a ideia da Tereza Maia. Está a ver? Então, Mano Álvaro, que venham as mulheres. E se forem muitas severas, nós já não vamos ter as experiências amargas de execuções somárias, prosseguições, matança. O mundo já não nos deixa ir para lá. Então, elas têm que vir no poder para darem o seu melhor em termos de performance. Temos que começar a aceitar. É difícil. Nós estamos aqui a analisar. Estou eu, estou você, estou Zé Gama. Nós não temos uma colega feminina, está a ver? Porque eu estou telefonando algumas manas, comentando, para aparecer. Nós não temos. Então, é importante nós fazermos o nosso papel. Porque o Panguieme, João Lourenço, está fazendo a parte dele. Ele está trazendo muitas mulheres. Vem aí, ele está trazendo. Ele está preparando o legado dele internacional. Ele amanhã vai mandar a abuela dele de forma internacional. Não, eu, quando fui presidente, meti a Carolina Cerqueira. Eu meti a fulana. Meti a fulana. A vice-presidente disseram que é da Guiné-Bissau. Mas eu meti lá uma mulher. E como é? E agora, como é que está? Então, é aí que nós vamos criar o equilíbrio. Está vendo? O equilíbrio. Poxa, poxa. O Santos não está aqui conosco para podermos dividir esse tempo. Já foi? Aceleraram o Cota? Aceleraram o Cota. O Cota, ao menos... Não é a sua opinião. É a minha opinião. Essa é a sua opinião. Mas o Cota nem sequer deixou um book escrito. E gostaríamos de ler. Como é que você vai deixar um book escrito se você está num lago a girir vários egos? Eu quero uma terra no Covango Zambese. Eu quero dois milhões. Eu quero... É girir egos. Pessoas que estão a te morder. Ele tinha que escrever, mano, ele tinha que escrever mesmo como é que eu girio os egos deles. Como é que você vai escrever se o tos neném, tos filho, você não está conseguindo lhes proteger? Você está com a cabeça? O MP lá são grandes lobos, mano. Se eu te contar a história do MP lá aqui, nós vamos ir para longe, mano. Ok. Epá, ali até tinha um mano que escreveu, disse... A live está boa, podemos ir até a manhã de manhã, não tem problema. Olha, não perca, porque agora vamos entrar numa outra dimensão. Vamos agora ver quem é, conhecer quem é a outra senhora, Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança.